Música Boa noite pessoal de Saideira, estivemos agora no aeroporto Salgado Filho, aqui em Porto Alegre, para a recepção das Gurias Coloradas, onde cerca de 15 a 20 torcedores estiveram aqui, recepcionando as Gurias, que trouxeram na bagagem a classificação para as semifinais do Brasileirão A1. A classificação que veio com uma vitória suada sobre o São Paulo, um jogo muito difícil, onde se sabia da sua grande dificuldade do jogo, sabia-se que seria um grande jogo, um jogo decidido nos detalhes, e foi assim o Inter e São Paulo. O Inter que até o finalzinho do jogo estava ganhando de 2 a 1, levando a decisão para a pênaltis, e no finalzinho do jogo, a Chachá faz o gol que determina e sacramenta a chegada do Inter pela primeira vez, as semifinais do Brasileirão A1. Qual a emoção da classificação? A gente está muito feliz, muito feliz, a gente sabia que ia ser difícil, poucas pessoas acreditavam que a gente ia conseguir, mas a equipe e a torcida sempre gostaram da gente, a gente está muito feliz, e agora é daqui para cima, agora não sei que nada mais. Parabéns, Bruna Ato, estamos juntos. Chachá, qual a emoção desse gol tão decisivo para essa semifinal? Acho que é muita emoção, né, eu acho que a gente vem já há 3 anos esperando a nossa semifinal, e graças a Deus a gente pôde fazer isso. Parabéns, estamos juntos. Obrigada. Ô Mar, leva aqui. Qual a emoção dessa classificação? O que você está sentindo nesse momento? A emoção é gigante, e a gente está emocionando muito para isso acontecer, e agora a gente está muito feliz, e bora trabalhar, que tem muito jogo ainda. Parabéns, estamos juntos. As gurias coloradas que aguardam o vencedor de Palmeiras e Grêmio, que estão se enfrentando agora de noite no Campeonato Brasileiro A1, e que a projeção é que seja um jogo difícil, pois os dois times andam muito bem, tanto o Grêmio vem em uma crescente, o Palmeiras também é um time que vem em crescente, e ficam no aguardo esperando para ver quem enfrenta nessa próxima fase, nas semifinais do Brasileirão A1. Então, me despeço daqui, pessoal, mando um abraço para vocês, em mais uma cobertura em louco do Esporte News Mundo. Um abraço a todos e tamo junto!